Como é que foi? Você foi em tantos estados, teve alguma operação que marcou algum caso que você teve em outros estados? Essa do Morro do Alemão, do Complexo do Alemão, na época era a tentativa da pacificação do Rio de Janeiro, que começava no ano de 2007, em janeiro de 2007, porque o pano americano ocorreria em junho. Então a gente participava de operações com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, Polícia Civil, Guardas Municipais e me lembro muito bem, até hoje, a primeira operação que a gente fez no Morro do Alemão foi um comboio da Força Nacional, quando nós iríamos tomar o morro por fora e o BOP iria fazer a incursão interna. Mas quando nós começamos a entrar no morro, disparos de arma de fogo para tudo que é lado, as viaturas não conseguiam passar e aí uma realidade que a gente não enfrenta aqui, nós tivemos que pedir o apoio dos blindados e a nossa tropa foi transpondo os locais por blindados. Eu lembro que eu e o comandante do BME hoje, Tenente Coronel Rogério, fazíamos a contenção num beco do Morro do Alemão, eu como major e ele como capitão, e a gente ali, no beco ali, de repente um disparo de arma de fogo transformador em cima da gente estourou, só vi o óleo correndo, então foram experiências muito bacanas e que me deram a oportunidade de viver isso tudo aí, né? Foi momentos muito bons na minha vida, na vida operacional da Polícia Militar. Não, e quando policiais falam que a guerra é literalmente uma guerra mesmo, né? Ali é, é literalmente uma guerra, é armamento pesado, é enfrentamento, é confronto o tempo todo e é uma loucura e vai o meu abraço aqui pra todos os policiais, mas especialmente para os policiais do Rio de Janeiro que vivem realmente uma dificuldade enorme no campo da segurança pública. Nossa, assim, eu não consigo nem imaginar, porque eu nunca, eu já fui no Rio, mas não fui ali na capital, né? Ao redor ali, e que nem tem um primo meu, que eu tava até comentando com você que é da Força Nacional, ele já fez uma operação lá ao redor, ele não chegou a subir, se eu não me engano, mas ele falou que é outra realidade, aqui a gente reclama, ele até falou que a gente reclama de barriga cheia, porque não que aqui tá 100%, né? Acho que tem que melhorar alguns pontos da segurança, mas lá é tão ruim, né? A segurança é tão difícil, tudo tem que ter uma operação toda, né? Tem que mobilizar muitos policiais, né? Então, realmente... Nós temos algumas dificuldades no Rio também, né? Que são postas, né? Você deve acompanhar essa questão do STF, que impede a polícia também de fazer operações, isso é uma questão muito sensível, né? Porque quando você impede de fazer operações, você evita que o Estado entre naquele território, e não tem lugar que o Estado não deva entrar, né? O Estado deve entrar com políticas públicas sempre, educação, emprego, renda, saúde, infraestrutura, mas, obviamente, também com segurança pública, e a entrada das forças de segurança pública é fundamental. Então, quando o STF acaba legislando sobre isso aí, no meu entender, é um erro violentíssimo, e afasta a polícia das pessoas que precisam, e a comunidade sofre muito com o tráfico, né? Não, não é uma burocracia do caramba, né? Pra entrar nesses complexos e tudo mais, né? No Rio de Janeiro virou, né? Porque você tem que provar a necessidade pra você poder entrar, né? Não é a nossa realidade aqui hoje, a gente entra em qualquer comunidade, a qualquer horário, mas com muito respeito, com muita dignidade, respeitando também a dignidade das pessoas que ali residem. E quando a gente entra é pra levar segurança às pessoas, trabalhadoras, em sua maioria, que entregam muito para o Espírito Santo, sabe? Eu acho que ali sai mão de obra pra todo empresariado, pra toda residência, ali tem pessoas que entregam muito para o Espírito Santo e que merecem o nosso respeito, daí a nossa entrada, pra levar segurança às pessoas. É, com certeza.